Móquitos vão pegar sem se apegar Enquanto a Meli e Jenny rolar pelo ar Só a vontade não deixa o tesão rolar E eu aqui fascinado na sua sentada Má por suados, colados, juntos, mais conectados Somos oposto do afago, mesmo assim mais apegado Amores sofrem, maus tratos, a dor esmocha nos faz Sem você nada engraçado, com você tudo montado Cê é tipo o Google da minha vida Tudo que eu procuro eu encontro em você Sempre quem me chama é de vida Sempre te respondo que cê é meu bebê A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela vendo beijo meu e dela Os quatro pedidos de se amar Eu, você, o mar e ela Sabe aquela um mil milhão achei? Relutei bastante mas não teve jeito Cheia de visão me identifiquei O meu orgulho arranquei do peito Hoje é progresso e love E eu no toque de um belo trato Ao me conhecer nem tinha bode E assim mesmo comigo fechou Guerreira tipo a preta do som do cacheta Surtada tempestade em copo d'água Companheira dedicada mas é de venida Do nada acorda com a pá virada Dá pra nós tentar se embolar se tu quiser Dinheiro é quase nada mas tô chapadão de fé Convicto café deixa a maré levar Se a onda subir eu te ensino a nadar Cê é tipo o Google da minha vida Tudo que eu procuro eu encontro em você Sempre que me chama de vida Sempre te respondo que cê é meu bebê A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela vendo beijo meu e dela Os quatro pedidos de se amar Eu, você, o mar e ela Pedro Loto, pra tocar no coração No coração, pra tocar no coração, no coração Pra tocar no coração, no coração Eu não queria mais chegou ao fim Como assim? A mente estranha, o coração em descompasso Me abdiquei da putaria, agora deixa vim Não botou fé em mim, um forte abraço Pra tirar seu cheiro impregnado na minha cama Acho que excedia a quantidade de piranha Tinha peito e bunda dando sopa na baranda Foi o maior desmantelo, bagunçamos a vizinhança E as alianças que eu comprei pra nós trocar Da raiva de lembrar, gastei quarenta e poucos carra Só de vingança, hoje eu vou empenhorar Tô gastando na lancha, cachaça, mulher e chá Quando olhar pra trás e ver que nós por nós já era Talvez se arrependa de ter me mandado embora Vai ser tarde demais voltar em outra atmosfera Faltou carta na mesa, perdeu um cara da hora Vai no conselho das amigas, conselho de cu épica Dizia, ele não presta, mete o pé, amiga, sai, desce Tirou de lixo, elas recicla chapado de rapariga Vivendo desse lado com a minha vida inversa Minha vida era um quadro em branco pra você pintar Não bagunça todas as cores igual quando a criança aprende a desenhar Vida é feita pra ser leve e bem O amor não é complicado Suas atitudes mudam o seu futuro Mas não apaga o passado Amor verdadeiro te aceita feliz e livre Nem você nem o amor acho que foi o distinto E aí tá no seu lugar hoje alguma vádia No lugar do seu perfume uma garrafa vazia No lugar dos elogios faço minha poesia No lugar dos seus chinelos sutiãs e cálcio Tive que me relembrar de alguma velha mania Vou começar a virar e abandonar outro dia Pensa em mim primeiro Acordar e não sentir o seu cheiro Não te ver se maquiando no espelho Te comer na cama ou no banheiro Tive que aprender Pensa em mim primeiro Acordar e não sentir o seu cheiro Não te ver se maquiando no espelho Te comer na cama ou no banheiro Te amava demais Mas você não deu valor Agora tanto faz Coração a paixão acabou E te digo tem mais Te confesso que guardei rancor E te digo tem mais Já fizeram na putaria Decidi amar fantasia E uma princesa e uma vadia A mentira tinha perna curta Eu já sabia Não há bunda grande que um dia nela eu cairia Olha como você tá mudada Quem devolve as Gucci, Louisville, Chanel e Prada Mentiu quando falava que me amava Quer dizer que a nossa história não valeu de nada Jogou a aliança na minha cara Montou um mau castelo que eu tava na revoada Surtado no perdido quase a madrugada Sem meio besteira eu acho que cê não notava Talvez se arrependa da mancada Vim mandar um embora na fase que eu mais te amava Só vaza Me acostumei com o sabor da black Com o red e o jack e o gato Eu bebi e eu fumei No pinha com os moleques só jet Me acostumei com o sabor do black Com o red e o jack e o gato Eu bebi e eu fumei No pinha com os moleques só jet Tive que aprender a pensar em mim primeiro Acordar e não sentir o seu cheiro Não te ver se maquiando no espelho Te comer na cama ou no banheiro Tive que aprender a pensar em mim primeiro Acordar e não sentir o seu cheiro Não te ver se maquiando no espelho Te comer na cama ou no banheiro Sempre fui sozinho, não tem madrinha nem padre É que eu tô solto pelo mundo desde o dia que eu nasci O caminho da liberdade foi o que eu escolhi pra mim Não farei uma diferença se eu terminar sozinho Bebo todo dia, fumo todo dia, tranço todo dia Minha vida é agitada, a madrugada é minha companhia E elas sabem bem que o cabelo não vale nada Vê se aprende que amor é só de mais menor Se lembre que a vida é uma só Isso brilha daqueles que querem ter o pior Mas entende que Deus quer ser o melhor Nasci pra ser sozinho Coração vagabundo Tenho um futuro lindo Vou conquistar o mundo Só que é foda Todo dia meu nome para nenhum site de fofoca Paparazes vigia minha vida 24 horas Meio milhão de visualizações Em menos de uma hora Se acostuma que o pai tá na pista do jeito que ela gosta Minha vida era um quadro em branco pra você pintar Não bagunça todas as cores Igual quando a criança aprende a desenhar Vida é feita pra ser leve O amor não é complicado Suas atitudes mudam o seu futuro Mas não apaga o passado Eu pelos bololos sigo com o coração partido Pelas evoadas no embalo da solidão Já me envolvi com alguém que brincou comigo Por isso eu tenho medo dessa tal de relação Hoje recebi até o convite do Pereira Que era pra encostar mas é pra ir na disciplina Lá só tem casada é casamento de um amigo É ser revoada e sem essa de festa e mina Eu boto pop smoke bomba só pra me enjoar Vou com o terno mais caro que o Kevin vai casar Sou o único solteiro que chegou pra padrinhar E o único solteiro que vai fazer a despedida Tem que ter cuidado com a mulher do Davi Que anda com a quadrada e tá sempre engatilhada O foda é que as cunhada já não gosta de mim Que sabe que eu arrasto os casados pra revoada E se o plano der certo é o plano da história Vai render manchete nas páginas empiada Godin Bololo fez o sequestro numa festa E levou todos os casados pra revoada Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os casados As cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Fui dar perdido com os quebrada E as cunhada apareceu Acho que morreu pro tubarão, eu só acho Eu pelos bololos sigo com o coração partido Pelas revoada no embalo da solidão Já me envolvi com alguém que brincou comigo Por isso eu tenho medo dessa tal de relação Hoje recebi até um convite do Pereira Que era pra encostar, mas é pra ir na disciplina Lá só tem casada, é casamento de um amigo É ser revoada e sem essa de festa em mina Eu boto pop smoke bomba só pra me enjoar Vou custar no mais caro que o Kevin vai casar Sou o único solteiro que chegou pra padrinhar E o único solteiro que vai fazer a despedida Tem que ter cuidado com a mulher do Davi Que anda com a quadrada e tá sempre engatilhada O foda é que as cunhada já não gosta de mim Que sabe que eu arrasto os casados pra revoada E se o plano der certo é o plano da história Vai render manchete nas páginas empiada Godin Bololo fez o sequestro numa festa E levou todos os casados pra revoada Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os casados As cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Fui dar perdido com os quebrada E as cunhada apareceu Fudeu, fudeu, fudeu Acho que mãe eu fui tubarão Eu só acho Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu 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 Pelas madrugadas, refoando as minhas loucuras Voltei pra minhas gangue, pros meus parceiros dos drink As dona tão maluca, pede tapa na bunda Me chama de amor, mas sei que ela gosta do pix É que eu sou bipolar, tripolar, podendo até extrapolar Cê sabe se me atacar, cê conhece, ô pai Mas vai xingar, bloquear, o papo de se estranhar Minha solidão vai chegar e cê vai vir atrás Vivi pra voar, eu tô tipo Tiaguinho Sua mãe já disse que o íngue é mau caminho E o pior de tudo, que uma louca tá quietinho Fica complicado acreditar no rinanzinho Terra de ninguém, o coração do quebrada Não sente mais nada, só ressaca, neném A bala acelera a pá e dessa madrugada Eu virei refei E ontem, jogado na parede, rique de praça, de leve Sabe como é, se o pai tá na pista, modelo pela Melhor do mundo e a chuta no pé É que ela foda e que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta que senta e arrebenta O que malvado é violenta Ô coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai voar bem É que ela foda e que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta que senta e arrebenta O que malvado é violenta Ô coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai voar bem Se ela tá querendo fuder, tô levando o gachiche E a pegada de maloqueiro que atende fetiche E ela gosta de gin com gelo, nós preferem o uísque E a pegada de maloqueiro que atende fetiche E ela gosta de gin com gelo Se brotar na minha quebrada Vai ver que meus camarada tem a levada diferenciada E outra pegada, bagulho todo Cê não imaginava Bagulho todo que cê não imaginava Se brotar na minha quebrada Vai ver que meus camarada tem a levada diferenciada E outra pegada, bagulho todo Cê não imaginava Bagulho todo que cê não imaginava É que ela vem de mini saia, pega pista e camarote Licou 43, sei que bate forte Achou nos quebrada querendo sentar no poste Que cabai meu bem, cara de deboche Pra fazer salseiro, ligo os verdadeiros Que fico da hora, só tem maloqueiro E a dona dona vai brotar Por equívoco que pareça, só loucura de outro mundo Esqueça bebê, nós vai revoar Tendo vazio meu coração Bater no tiquita que cê amo só solidão Tentar me distrair com a brisa da compaixão Tô vendo ela jogar e o CB canta o refrão É que ela fode, que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta Que senta e arrebenta Que malvada vi, ó Ô coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai revoar bem É que ela fode, que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta Que senta e arrebenta Ô que malvada violenta Ô coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai revoar bem Tão vai DJ Victor Tchau, obrigado Forte abraço Hoje é reboada Quase danada Do outro lado Nós tá pesado Mas tá ligado Quem não é de verdade É melhor nem colar do lado Tchau, obrigado Forte abraço Hoje é reboada Quase danada Do outro lado Nós tá pesado Mas tá ligado Quem não é de verdade É melhor nem colar do lado Vou jogar bala nesse copo Pra ver cê brisar Cê posta os pratos Com meu copo Dentro da velar A vida é festa Nessa festa Trupe que não cai Então cê posta Nada, nada Que tá aqui com o pai Que tem peito ao de silicone Trabalha no cone Que tem iPhone Bunda grande Mas nós tem a Porsche Que ela se impressiona E o Pix Quanto quer ser o preço Pra mim te ver toda pelada Eu chupando seu peito E nós só gosta Das malandras Das cretinas descarada Das que nega amor Mas não nega a revoada Das que não se apega As que não vale nada Off pro amor E tá Fica empresário Revolucionário Contando pacote Bigode tá chato Oh E a morena gata Da norte Colou no sapato Hoje eu vou que votar No toque Mas no disparato Então cê liga Convoca as bandida Avisa que hoje é bololola Com o gordinho Mesmo a fita Avisa a pita Faz o que você quiser bandida Hoje cê toma doce Pede a vergonha Calcinha Calmou amor Pausou chegou Reclames do Plim Plim Era pensou que era carro Quando eu falei para ti Se fudeu chegou E cê não quis ir E agora a caravana Tá à vontade E nós vamos partir Tchau Obrigado Forte abraço Hoje é reboada Quase danada Do outro lado Nós tá pesado Mas tá ligado Quem não é de verdade É melhor nem colar do lado Tchau Obrigado Forte abraço Hoje é reboada Quase danada Do outro lado Nós tá pesado Mas tá ligado Quem não é de verdade É melhor nem colar do lado Fuma no ice Toma no gin Bandido em altas contagens Só quer sorrir Adivinando a paisagem de Paraty Na vida só tô de passagem Quero curtir Falei que 5 gols Estrala a festa A beira de praia Vou de square Red Calente e espelhada O nosso time é nata Vá de anota placa Meus parceiros contou Forte naquela agência bancária Só bandido inteligente Que conta muito Que goza muito Nas primas de luxo Babi com sus Eu sou chato Pra ela sou chucro Sem simpatia Nós não tá maduro Independente do momento Nós leva no pé da letra Sorriso no rosto E uma pós Panameira Revoada de tchucco Chucro não faz careta Bosta dessa porra Amo a safadeza Beija a sampou Paraty Jet ou jet Esqui na brisa do green Ela sempre diz Que não vai parar De tomar gin Sempre diz Que ama a revoada Do gordinho Então abre espaço Abre Que quem tá brotando É o Zraki Que já andou muito de raiva E hoje toca a Tiger E pra quem disse Que pra mim Já era tarde Avisar que a fé venceu E é Deus Quem é dono do time Pra puta Nós tem coração Tão gelado Que ela fala Que ainda morro De hipotermia Pra falso Tenho pensamento Tão fechado Que ele não arruma Diálogo E nem parceria Papo Independentemente Medicinha É morro Quebradinha Tô tocando A fornecedora De adrenalina Que faz escapamento Parecer turbina Isso é o Vitor Na batida Igual arroz Ela fica soltinha Se ficou nada Pito O robô grita Bona fonte Balinhos É em anima O arroba Nós paga No arrasta Pra cima E ela Rata Pula Da calcinha Vou te avando Colombinha Ela bebe Caipirinha Joguei a peita De time No ombro Eu vou Pisar na areia Branquinha Só a ano Quer ser minha Sei que a maré Tá subindo E a lancha Chegou Ela fez bronze Fez marquinha Fio dental Ficou bobinha Churascão Em alto mar Pode paquiajo Nós tá vivendo Igual pirata Nós tem ouro Nós tem prata Coleção de namorada Então faz favor Me sinto bem Para ti Com duas Meu jet ski Falando no meu ouvido Pai Vá para ti Então já que tu quer Dar pra mim Quer ver a potência Do magrim Que eu vou te pegar De ladinho Só não vale Chamar de amor Preto rico Famoso e lindo Elas posaram o break Imagina um futuro prometido Ficada de bandido Mas eu tô sem passagem De leio Se é polvinho Joga minhas tatuagens Pros pra ter liberdade Nós tá na meira fase Se eu me enjoar da ponte Subo baixo de Ferrari Na flor da idade Elas quer se envolver Se o brilho fixe rola Tá propício de comer Esqueça tudo Tu vai dizer Na euforia Mostra louca De MD Partindo PRJ Na chave de SP Corri atrás das rotas E hoje faço elas correr Hoje a remoada Tá uma uva Festinha com as malucas Hoje é havaianas E com o bão As frose quer fuder Nós te machuca As casada nós anula E o Cadu que confirma No refrão Tchau Obrigado Forte abraço Hoje é reboada Quase danada Do outro lado Nós tá pesado Mas tá ligado Quem não é de verdade É melhor nem colar do lado Tchau Obrigado Forte abraço Hoje é reboada Quase danada Do outro lado Nós tá pesado Mas tá ligado Quem não é de verdade É melhor nem colar do lado Você já foi minha atual Mas hoje em dia Você é somente a minha ex Te encontrar foi legal Para lembrança de tudo Que a gente fez Pra mim tudo normal Não sinto nada Há muito tempo Por ninguém Tá sendo irracional Dizer que quer tentar Pela última vez Para de falar Que quer voltar Pra aquela relação Que tá sofrendo E até dói o coração Você tá ligada Que o pai Virou ladrão Solteiro No bailão Para de falar Que quer voltar Pra aquela relação Que tá sofrendo E até dói o coração Você tá ligado Que o suat é ladrão O Pereira é bandidão Para de falar Que quer voltar Pra aquela relação Que tá sofrendo E até dói o coração Você tá ligada Que o pai Virou ladrão Solteiro Nos bailão Você já foi minha atual Mas hoje em dia Você é somente A minha vez Te encontrar foi legal Para lembrança De tudo Que a gente fez Pra mim tudo normal Não sinto nada Há muito tempo Por ninguém Tá sendo irracional Dizer que quer tentar Pela última vez Para de falar Que quer voltar Pra aquela relação Que tá sofrendo E até dói o coração Você tá ligada Que o pai Virou ladrão Solteiro Nos bailão No bailão Para de falar Que quer voltar Pra aquela relação Que tá sofrendo E até dói o coração Você tá ligado Que o suat é ladrão O Pereira é bandidão De falar que quer voltar De falar que quer voltar Pra aquela relação Que tá sofrendo E até dói o coração Você tá ligada Que o pai Virou ladrão Solteiro Nos bailão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Obrigado.